Olá, bom dia. Para o ano de 2011, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome reforça as ações de busca ativa para o cadastramento de famílias de baixa renda e as que fazem parte de grupos tradicionais e específicos. Esta ação faz parte das estratégias do Plano Brasil Sem Miséria. E para conversar sobre esse assunto, recebemos o Secretário Nacional de Renda de Cidadania, Tiago Falcão. Bom, você que nos assiste pode participar pelos telefones 06137995863, 5864, 5867, 5868 ou pelo e-mail tele.mds.gov.br. Vamos então à nossa abertura do programa de hoje, perguntando para o secretário justamente sobre essa questão do busca ativa. Secretário, bom, a ideia do plano é justamente resgatar essas famílias que estão em situação de extrema pobreza no Brasil. Qual que é o papel, qual que é a situação do cadastro único para esses programas sociais nesse Plano Brasil Sem Miséria? Bom dia. Bom dia, Renato. Bom dia aos nossos telespectadores. Um bom dia especial aos gestores estaduais e municipais do Bolsa Família e do Cadastro Único. Bem, o cadastro é o elemento central do Plano Brasil Sem Miséria. Sem o Cadastro Único não seria possível formular um plano com essa dimensão e com esse nível de desafio que foi colocado no Brasil Sem Miséria de superar a extrema pobreza em quatro anos para o país. Por que isso? Porque o Cadastro Único é hoje o instrumento que nós temos de identificação das famílias mais pobres e vulneráveis no país. Nós temos hoje no Cadastro Único um terço da população brasileira cadastrada. E é exatamente o terço da população brasileira que está invisível para outras políticas e para outros cadastros. Então, este é o instrumento central de identificação dessas famílias e eu falo em identificação nominal, do perfil das famílias, do perfil educacional, das condições em que vivem, dos seus domicílios. Então, sem um instrumento desta dimensão não seria possível estabelecer como meta a superação da extrema pobreza. É um cadastro que foi construído nos últimos dez anos, ele faz dez anos agora em 2011, com um trabalho incansável dos gestores municipais do Cadastro Único e esse reconhecimento tem que ser feito. Então, para o Plano Brasil Sem Miséria, o cadastro tem essa funcionalidade de identificação das famílias e, portanto, é a porta de entrada para o plano e tem também um papel fundamental que é o de concepção do programa e de formulação de políticas. A partir das informações que estão dentro do cadastro, essas informações são analisadas pelos gestores públicos federais, municipais e estaduais e são formuladas políticas específicas para este público de acordo com as características que estão ali colocadas. Secretário, quando a gente fala em busca ativa, pode parecer que ela se restringe especificamente ao cadastro único. É isso? Não. Busca ativa é muito mais do que isso. Busca ativa é uma nova postura do Estado em relação à população mais vulnerável e mais carente do país. O que nós estamos dizendo e é o chamado da Presidenta Dilma e da Ministra Tereza Campelo é de que o Estado não pode ficar passivo diante das vulnerabilidades e das necessidades que uma parcela da população brasileira tem. O Estado tem que ser ativo. Não basta ficar atrás do balcão esperando que as famílias venham solicitar a atuação do Estado. Cabe ao Estado procurar essas famílias, identificá-las e cadastrá-las. Busca ativa, nesse sentido, é só uma das dimensões que nós podemos dar a busca ativa. A dimensão do cadastramento. Mas ela tem outras também. Depois de cadastradas, há que se encaminhar essas famílias aos serviços correspondentes e também aos benefícios que elas têm direito a partir de suas características. Então, isso também é buscativa. É localizar no cadastro essas famílias, identificar o seu perfil, identificar as suas vulnerabilidades, e encaminhá-las, seja para concessão de benefícios, aí incluído o Bolsa Família, mas não só ele, e também para o acesso aos demais serviços, ações e programas que fazem parte do Brasil Sem Miséria. Bom, o plano, ele visa atender justamente as famílias mais vulneráveis, as famílias de extrema pobreza, o Brasil Sem Miséria. Quando a gente fala nessa situação, a gente pode estar falando também, inclusive, daqueles grupos que são mais específicos, grupos tradicionais, como, por exemplo, os quilombolas. Nesse caso, há algum programa específico de atendimento, há um tratamento especial para esses grupos? O cadastro sempre teve uma atenção com os grupos historicamente excluídos. Quilombolas indígenas, por exemplo, vêm sendo cadastrados com ação específica do Cadastro Único desde 2005. Depois disso, nós tivemos a inclusão dos egressos de trabalho escravo, das questões relativas ao trabalho infantil e também a população de rua. A novidade hoje é que, com a nova versão do Cadastro Único, a V7, nós teremos a condição de identificar um rol maior de populações. E aí nós estamos falando de extrativistas, de ribeirinhos, de assentados, de acampados, comunidades de terreiro, atingidos por obras de infraestrutura. Enfim, um leque maior de grupos e populações específicas que precisam ter uma atenção maior do Estado por conta do seu nível de vulnerabilidade e das características históricas de inclusão que esses grupos têm. Então, durante agora, com essa nova postura que eu falei da Buscativa, com a inclusão de novos atores no processo de identificação de famílias, apoiando as estruturas atuais de cadastramento que continuam sendo os grandes responsáveis e os únicos responsáveis pelo cadastramento no Cadastro Único, mas com um apoio maior, seja por meio de recursos, por exemplo, com os recursos do IGD, seja aplicando mais inteligência nesse processo. Então, nós vamos repassar para os Estados informações atualizadas desses grupos e também informações atualizadas do Censo 2010, que vão permitir uma ação mais direta dos municípios na identificação e na inclusão dessas famílias de grupos específicos, mas também de toda a população em extrema pobreza do país. Quilombolas e indígenas desde 2005. Exatamente. E esses outros grupos específicos a partir, efetivamente, de? Foi a nova versão do cadastro que começa a ser implantada no início desse ano e tem um campo específico no novo cadastro, que é o campo 207, que a partir de maio ele começou a ser preenchido. E nós já temos algumas informações bastante interessantes de municípios que estão trabalhando na perspectiva desse cadastramento. Nós estamos fazendo, inclusive, uma capacitação em todas as unidades da federação para facilitar o processo de identificação desses grupos, dessas populações, para que a gente tenha efetivamente a identificação delas no cadastro único, que vai nos permitir formular políticas direcionadas para esses grupos, percebê-los dentro das políticas em geral, de como estão sendo atendidos ou não pelos programas e ações existentes. Muito obrigada, senhor, pela participação conosco aqui na teleconferência do MDS. Eu que agradeço. Bom, eu conversei com o Tiago Falcão, que é secretário nacional de Renda de Cidadania do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. E a seguir, vamos então receber a diretora do Departamento do Cadastro Único, Letícia Bartolo, e saber um pouco mais sobre a busca ativa para o cadastramento e a identificação de grupos populacionais, tradicionais e específicos. Lembrando que você pode participar enviando perguntas ou sugestões pelos telefones 613-799-5863, 5864, 5867 e 5868. Pelo e-mail da tele.mds.gov.br. A gente volta já. Legenda Adriana Zanotto